Fala aí pessoal, estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo aí no Facebook. Sexto, you are dead. 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 FATALITY 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 Essa é BRUTALITY Mais um aumento Seriously FATALITY Caraca, pela muito cara, que isso Caraca, pela muito cara, que isso Caraca, pela muito cara Caraca, pela muito cara, que isso Caraca, pela muito cara, que isso Caraca, pela muito cara 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 Caraca, pela muito cara, 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 Você sabe como você vê? Vai, vai, vai! Vai, vai! Você vai no ar! Viu? Vai no ar! É porque eu aconteceu, apareceu e... É porque eu apareceu e... É brincadeira? É porque eu apertei o Y. Se eu apertasse o B ia ser Fatality. Eu apertei o Y... Ah, o Y... Ah, não. É, o Y foi em frente do Chico, né? Fecha a porta? E eu... Ah, eu peguei lá! Ah, eu peguei lá! Ah, eu cheguei lá! Ah, eu peguei lá! Ah... Obrigado.